As minhas bandeiras são defesa da família, da saúde dos catarinenses, da educação, da segurança pública, da infraestrutura. Trabalhamos por toda a Santa Catarina. Sou o deputado Sérgio Mota. Nós temos a família como uma instituição divina. Por isso defendemos a família, posicionamos contra ideologia de gênero e tudo aquilo que quer degradar essa instituição que foi criada por Deus, que é a família. Defendemos a saúde de todos os catarinenses. Investimos nas nossas emendas para a saúde, para a educação dos catarinenses, para a infraestrutura do nosso Estado e também a segurança pública. Foi um dos deputados que mais investiu na segurança pública dos catarinenses. Então nós temos trabalhado em todas as áreas para que você, catarinense, tenha uma família abençoada, tenha saúde, tenha segurança, tenha infraestrutura, tenha o que melhor Santa Catarina possa lhe oferecer. Se você deseja nos conhecer, nos siga na rede social. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.